Alô, alô galera bonita da internet, você está vendo a estação de metrô de Rotterdam Black. Black, é o nome dessa estação. A estação Black. Não é Black não, é Black. Mais uma estação de metrô que também sai no centro de Rotterdam. Aqui você vê um trilho. Esse não é o trilho do metrô, esse é um trilho de uma espécie de bonde. É o veículo leve sobre trilhos. Aqui também tem o jornal metrô. Gratuito, assim como no Brasil. E ali você tem um casal tirando foto, ali você tem a ponte estalhada logo ali na frente. A gente está vendo um pedaço dela, está vendo? A ponte estalhada. E ali a gente vai para outros lugares de Rotterdam. Aqui você vê essa estrutura interessantíssima. Parece umas casas meio inclinadas. E é um cassino. Biwan. Cassino Biwan. Faça suas apostas aí. Aquela estrutura ali é um shopping. Ali é a igreja central de Rotterdam. E aí você está vendo mais um pedaço então. A famosíssima Rotterdam da Holanda. O dia vai avançando. O vento vai ficando mais gelado. E eu vou terminando minha gravação por aqui. Depois você volta para assistir mais novidades no canal de Ivan Firmino. Fui, galera bonita da internet.